O mundo tornou-se perigoso porque os homens aprenderam a dominar a natureza antes de dominarem a si mesmos. É incrível como um simples copo de plástico pode provocar reflexões. Vindo pra cá, eu vi uma pessoa jogar um copo de plástico descartável na rua. Ela passava de carro e simplesmente abriu a janela e lançou o copo sem nenhuma preocupação. Eu fiquei tão perplexo que eu só consegui fazer uma pergunta pra mim mesmo, porque o carro já ia longe. Por que fazer isso? O que leva uma pessoa a tratar com tanto desrespeito o lugar onde vive e as pessoas com as quais convive? Depois, outra pergunta me ocorreu, quem faz isso? Que visão de mundo sustenta uma atitude dessas? Olha, provavelmente alguém que faz e pensa, ah, já fiz, já foi, pronto, acabou. Quem tem esse tipo de atitude só experimenta o hoje, o agora. Não tem o amanhã no seu calendário. E isso nos leva a uma outra pergunta. Quando? Quando as consequências desse gesto serão percebidas? O carro virou a esquina, seguiu em frente. A pessoa passou o resto do dia fazendo coisas para o seu próprio amanhã, sem se dar conta de que tinha acabado de começar a destruir. na perplexidade que eu ainda sinto agora, surge uma nova pergunta. Ao jogar um copo de plástico descartável, como este, o que está sendo, de fato, descartado? A resposta é o futuro, e de novo voltamos ao tempo que é afetado pelo gesto, o amanhã. Aquele copo descartável, assim como este, vai se juntar a todos os outros copos de plástico, e eles vão compor a paisagem do amanhã de todo mundo. Cuidados com o meio ambiente não são apenas leis, são regras de convivência. Não são apenas normas sociais, são concepções ditadas, pelo bom senso. Não são apenas ações do governo, são atitudes individuais. Eu estou aqui agora, com este copo de plástico na mão. E o que vai acontecer comigo, com todos nós, amanhã, depende dos gestos de hoje. Jogar copos como este não é apenas descartar a matéria de que ele é feito. É jogar fora a própria vida. Tomara que nos encontremos pelo caminho, e acenando uns para os outros, de perto, de longe, pela janela, lancemos para os outros nada mais do que os nossos gestos de afeto. Pense nisso. E sigamos juntos em frente nessa trilha. E então, gostaram da nossa reflexão? Então não perca o próximo episódio, o contrato, onde falaremos sobre amizade. Uma das mais importantes relações do convívio humano. Até mais. Uma das mais importantes relações do convívio humano.